Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Mãe, vamos rezar este terço em louvor de Nossa Senhora, meditando nos mistérios bozosos. Neste terço pedimos de um modo especial pelo triunfo de uma clara de coração de Maria. No primeiro mistério, contemplemos a anunciação do anjo a Nossa Senhora. Disse-lhe o anjo, Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. A anunciação a Maria é possível, porque Maria foi capaz de abrir o coração para escutar o chamamento que lhe era dirigido. Mulher totalmente aberta à ação de Deus em si, Maria pôde, assim, colaborar com o plano divino de salvação. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, de cada dia, nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto vosso, o ventre de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto vosso, o ventre de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto vosso, o ventre de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ruguei por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ruguei por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem bocado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Segundo o mistério, a visitação de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. Maria pôs-se a caminho e dirigeu-se à pressa para a montanha. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Sendo mulher aberta à graça de Deus, Maria é, consequentemente, mulher aberta às necessidades daqueles que a rodeiam. A fé que professamos por palavras, tem de ser declinada em gestos concretos de caridade em favor dos irmãos. Pai nosso que esteis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos até nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre Amém Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem Terceiro Mistério Contemplemos o nascimento do menino Jesus em mãe Hoje nasceu-vos um Salvador, que é o Messias Senhor Isto vos servirá de sinal Encontrareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura O Messias desejado nasce Mas o sinal da sua presença é um frágil menino deitado numa manjedoura Eis o grande sinal Um Deus que encarna Porque quer que toda a humanidade se salve Por isso, vem para servir e não para ser servido Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja refeita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós os perdoamos até nos tenha ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre Amém Ó Maria, concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu Principalmente as que mais precisarem Quarto mistério A apresentação do domínio Jesus no Templo Quando se cumpriu o Templo Levaram-nos a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor Pelo Batismo Todos somos apresentados e consagrados ao Senhor Pornando-nos Templo do Espírito Santo Que na nossa vida Transpareça a nossa entrega ao Senhor Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O Pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Assim como era no princípio Agora e sempre Amém Ó Maria concebida Sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós Ó meu Jesus Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu Principalmente as que mais precisarem Quinto mistério Contemplemos a perda e o encontro do menino Jesus no templo Três dias depois Encontraram-no no templo Sentado entre os doutores A vida é feita de perdas e encontros Em todos esses momentos O Senhor está connosco Saiba-nos ir ao encontro daqueles que se perderam no caminho da vida Para com eles caminharmos ao encontro de Cristo Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Roguei por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Roguei por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Roguei por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Roguei por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Roguei por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Roguei por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, ruguei por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, ruguei por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, ruguei por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, ruguei por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre, amém Ó Maria, concebido sem pecado, ruguei por nós que recorremos a vós Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem Rezamos três Ave Marias em louvor da pureza de nosso Senhor Ave Maria, filha de Deus, Pai, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, ruguei por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, Mãe de Deus, filha de Deus, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, ruguei por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, собuei por nós pecadores Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, roguei por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida do Sul, a esperança nossa, salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Em apoio, advogada nossa, desses vossos sonhos, misericordiosa, nós volvei. E depois deste desterro, nos mostrai Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó pedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançarmos as promessas de Cristo. Amém. Consagração a nosso Senhor, ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós e em prova da minha devoção para convosco vos consagro neste dia e para sempre. Os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou o vosso, incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Lembrai-vos que vos pertenço, Pernamém, Senhora nossa. Guardai-me e defendei-me como coisa própria vossa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.